Boa noite. Homem é detido duas vezes em menos de 15 dias negociando armas e comandante do batalhão de missões especiais faz um desabafo. Nos causa estranheza e indignação que em 14 dias estejamos fazendo a mesma prisão do mesmo indivíduo no mesmo município. Jovens de classe média são presos, acusados de fazer parte de quadrilha de roubo de carros. Você vai saber como evitar fraudes com cartão de crédito e a dor de cabeça na hora de resolver o problema. A Defensoria Pública da União quer correção do saldo do fundo de garantia para os trabalhadores. E ainda, Carnaval de Vitória movimenta o mercado de trabalho e atrai mão de obra de todo o país. Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2014, Guaranius e Espírito Santo, começa agora. Dois homens foram presos vendendo armas de fogo e o que chama a atenção é que um deles já havia sido detido há menos de 15 dias. O comandante do batalhão de missões especiais ficou indignado com o caso. Nilmar Ribeiro de Souza, de 29 anos, e Emerson Arruda da Silva, de 27, foram presos no bairro Boa Vista, em Vila Velha. Eles estavam negociando estas duas pistolas 380. Nilmar venderia cada uma delas a 5 mil reais para Emerson. Mas por meio de denúncias, o batalhão de missões especiais chegou até a dupla, que foi presa em flagrante. Nilmar e Emerson estavam ainda com 12 munições calibre .38 e 4 carregadores. E esta é a quinta vez que Emerson passa pela polícia. No último dia 22 de janeiro, há exatamente 14 dias, Emerson foi preso pela mesma equipe do BME, também em Vila Velha. Ele foi pego comprando uma submetralhadora americana com alto poder de fogo. Na delegacia, ele foi autuado por receptação, mas pagou uma fiança de 3 mil reais e foi liberado. E aqui eu quero externar o sentimento de indignação da minha tropa, dos policiais do batalhão de missões especiais, de toda a polícia militar, que estão no dia a dia, nas áreas mais inóspitas desse estado, combatendo o crime, prendendo, apreendendo armas. E para nossa surpresa, 14 dias atrás, esse indivíduo também foi preso, comercializando uma submetralhadora norte-americana com grande poder de fogo. Então nos causa estranheza e indignação que em 14 dias estejamos fazendo a mesma prisão do mesmo indivíduo no mesmo município. Perguntados de onde vieram e para onde iriam as armas, nenhum dos criminosos quis responder. Os dois foram levados para o DPJ de Vila Velha, onde serão ouvidos. Emerson e Nilmar estão prestando depoimento nesse momento no DPJ de Vila Velha. Quatro pessoas foram presas, suspeitas de participar de uma quadrilha que roubava carros em bairros nobres de Vitória e Vila Velha. Todos os envolvidos são jovens de classe média alta. Investigações da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos levaram à prisão de Maicon Cremasco da Costa, de 29 anos, Júnior César Silva de Jesus, também de 29, Matheus Meirelles dos Santos, de 19 e Wesley Vander Cristino Ribeiro, de 21, em operação realizada nesta terça-feira em Vila Velha. Maicon e Júnior, os cabeças da quadrilha, foram presos juntos na pageira roubada por Matheus em Jardim Azteca, Vila Velha. Segundo a polícia, Maicon participava dos assaltos e encomendava os carros que seriam clonados. Ele era amigo do lutador de MMA, o Williams Lama, que foi o primeiro preso no dia 16 de janeiro deste ano e deu início aos trabalhos de investigação. Essa investigação, ela tem aproximadamente 40 dias, ela deu início com a investigação dos roubos cometidos pelo Williams Lama. Ele foi preso aqui pela nossa equipe e a partir daí a gente aprofundou as investigações. Posteriormente à prisão do William foram presos mais dois membros da quadrilha, foram o Igor e a Natália. Após a prisão do Igor e a Natália, a gente conseguiu prender mais três membros na quadrilha. Manuel Caetano, Alan e Éder. A quadrilha, ela vem sendo gerenciada aí, tanto pelo Manuel Caetano, pelo Maicon, quanto pelo Júnior. As investigações apontam aqui que realmente o chefe da quadrilha, dentre os três, é o Maicon. O Maicon foi identificado aqui como um rapaz também de classe média alta, filho de empresário. Durante aproximadamente 40 dias de investigação, a polícia identificou 16 carros roubados pela quadrilha. Seis já foram recuperados. Os integrantes são suspeitos também de assaltar três caixas eletrônicos na Grande Vitória. No momento da prisão, Júnior César estava com esse celular roubado em Itapuã, Vila Velha, que tinha imagens de caixas eletrônicos, provavelmente alvos dos bandidos. Um indício da prática desses assaltos. Matheus, outro integrante da quadrilha, foi detido em casa. Ele foi autuado em flagrante por formação de quadrilha. Mesma autuação recebeu Wesley. Os celulares das vítimas eram desbloqueados por ele e também revendidos. Manuel Caetano foi solto após pagar fiança. O Manuel Caetano foi preso de posse do veículo Corolla. Ele foi autuado em flagrante por receptação qualificada. Foi recolhido ao presídio. O crime ao qual ele foi autuado em flagrante cabe fiança. Foi recolhida fiança em juízo, valor de R$ 36 mil. E ao final do inquérito é possível o pedido de prisão preventiva dele. Porque a gente vai identificar os outros roubos aos quais ele teve participação. Dos membros da quadrilha, alguns já foram identificados por vítimas de roubos ocorridos em 2011. Então é possível isso aí. Então a gente vai aprofundar para verificar a ligação desse assaltante que foi reconhecido. E se a quadrilha já vem atuando há mais tempo. E a participação desses jovens no crime organizado é assunto para o nosso comentarista em segurança pública, Paulo César Gomes. Boa noite, Paulo César. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Paulo César, o que leva um jovem de classe média, filho de empresários, a se envolver com o crime dessa forma? Bom, Adriana, isso aí é uma aventura que esses jovens entram no mundo do crime. E muitas vezes sabendo da sua condição financeira também, dele ser preso e poder sair. E também do conhecimento da legislação. Faz com que eles entrem no mundo do crime sabendo que eles terão até uma proteção da própria lei. E não estamos falando de uma quadrilha qualquer não, Paulo César. Como disse ali o delegado, 16 carros roubados e também caixas eletrônicos. Exatamente. Uma investigação feita na delegacia de Fuso Veículo, comandada pelo doutor Maurício, que por sinal está fazendo um excelente trabalho frente a essa delegacia. Mas é importante ressaltar que a própria legislação que dá essa condição da pessoa continuar no crime. Nós temos que mudar a legislação para que haja maior rigor na aplicação da lei. Aí sim poderá diminuir essas infrações. Você falou aí maior rigor na aplicação da lei. Nós vimos agora há pouco a entrevista do comandante do batalhão de missões especiais indignado com um preso. Ele foi preso há 14 dias e agora foi preso de novo vendendo armas. O que acontece nesse caso, Paulo César? É uma falha da justiça? Como é que a polícia trabalha com isso? Bom, Adriana, não é falha da justiça, não é falha do delegado de polícia. Primeiro, o crime é inafiançável. Só quem arbitra a fiança é o juiz. Então, o que tem que ser feito? Mudar a legislação. O coronel está certo de ter feito esse desabafo, mas não quer dizer que ele, com essa situação dele, desse desabafo, vai alterar qualquer tipo de aplicação em relação às condutas dos infratores. É permitido a fiança. Nesse caso da reincidência, logicamente, que o juízo não vai arbitrar a fiança para esse cidadão, vai permanecer preso até o julgamento final do processo, mas temos que mudar a legislação através de nossos deputados federais, senadores, enfim. Para que haja uma mudança, tem que ter uma manifestação. E essa é oportuna, essa manifestação do Corão Ramalho, porque ele está todos os dias na rua combatendo o crime e essas pessoas voltando. Lógico que também temos que cobrar do governo federal uma maior fiscalização nas fronteiras, porque essas armas vêm das fronteiras, ingressam no território capixaba, enfim, em todo o Brasil. Então, falta também fiscalização nas fronteiras do nosso país. Agora, como é que a gente se sente segura em saber que há 14 dias o batalhão de missões especiais prendeu esse rapaz e ele foi solto e agora foi preso de novo? Fica difícil para a população se sentir segura. Exatamente, porque a lei 10.826 de 2003 permite exatamente a pessoa, quando for presa, ter a sua fiança arbitrada pelo juízo. Então, Adriana, temos que mudar a legislação. Se enquanto nós não mudarmos a legislação, vai ser essa situação fragilizada, a polícia vai ficar trabalhando o tempo todo, enxugando o gelo, e várias outras pessoas morrendo até pelas próprias armas de fogo, que são vendidas pelas pessoas que saem da cadeia e continuam pela prática de crime. Pelo menos dessa vez a gente espera que ele fique preso por um bom tempo. Com certeza a justiça vai fazer com que ele fique preso até o julgamento final desses processos. Obrigada, Paulo César, mais uma vez pela sua presença aqui no Hora News. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Bom, e uma criança e um adolescente de 12 anos foram baleados em Vale Encantado, Vila Velha. O motivo do crime seria uma briga entre traficantes da região. Foram momentos de desespero. Correndo, trancando o portão. Desespero? Desespero total. O que você fez? Eu corri. O crime aconteceu por volta das 8h30 da noite de ontem. Foi nesta rua do bairro Vale Encantado, em Vila Velha. O adolescente de 17 anos estava nesta esquina aqui conversando com amigos normalmente. Dois rapazes chegaram em uma bicicleta e começaram a atirar contra ele. Segundo testemunhas, antes o adolescente estava sendo perseguido, mas ele não desconfiou de nada. O adolescente chegou a correr para pedir ajuda e foi socorrido. Não sei, guerra por causa de bairro, alguma coisa assim. Diante de tráfico? É, pode ser provável também. Várias crianças estavam brincando alguns metros dali. Uma delas, uma menina de 6 anos que tomou um tiro de raspão na perna. Os dois rapazes têm passagem pela polícia. O irmão da garotinha, que não quis ser identificado, ficou assustado. Mais ainda, por saber que um dos criminosos era seu irmão. Na verdade, não foi nem meu irmão que atirou, né? Ele estava na bicicleta carregando o atirador, falaram. E seu irmão, ele tem passagem pela polícia? Tem. É ele que estava no indulto de Natal? Isso. Saiu no indulto de Natal? Mosquito, o quê? Mas não voltou. Você quer matar um mosquito. Então, a presa que gosta de que existe? Um deles está no movimento total. Quando ele saiu, falei, rapaz, volta desse volta, rapaz, falta um ano e meio para você pagar. Não, não sei o quê. Ele estava na Unis, né? A mente dele. Ele é menor? Não, não é menor. Não? A criança e o adolescente estão internados no Hospital Infantil de Vila Velha e passam bem. Os dois rapazes estão foragidos. A seguir, como evitar fraudes com cartão de crédito e muita dor de cabeça na hora de resolver o problema. O Hora News volta já. O Hora News volta já.